A CIDADE NO BRASIL Você precisa de outra roupa, com certeza Espera, você quer fazer outra roupa pra mim? Ah, você força a barra, mas eu vou aceitar Vai ser mástica, dramática, heróica É, uma roupa clássica, que nem a do... dinamite Ah, ele tinha uma roupa legal É, a capa, as botas Nada de capas Não sou eu quem escolhe? Nada de capas Agora vem, sua roupa fica pronta antes da sua próxima missão Mano, tinha um míssil perseguindo um pombu lá fora Nós estamos aqui A CIDADE NO BRASIL Não, até o Street View o rato é algo de errado não tá certo velho essas medidas aí tá cedo demais perto não posso continuar com isso ah não tá sentindo um friozinho na barriga hoje eu nunca tinha ouvido essa anda vamos encarar um levantamento de três só uma vez dá pra gente jogar boliche só uma vez E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto